Levantei da minha cama quando amanheceu o dia Carteiro bateu na porta uma carta me trazia Na carta vinha um convite que nos arme suspendia Para nós e nunca tira na fazenda a ventania Convidei o meu irmão e fomos pra estrivaria Arrinhemos dois cavalos e pela estrada saía Na garupa foi a viola que era a nossa garantia Quando cheguemos na festa o Catira já vivia Nós cheguemos no terreiro, povo nós recebia O céu cumpriu de balão e foguete que explodia Cantemos um cateletê indo entre voz macia E fizemos um pontilhado que até a terra tremia O Catira terminou, o povo se intersticia Pediram pra nós ficar, mas isso nós não podia Pois demos muito tristonho para a nossa moradia Nós guarda a recordação Ducatira na ventania Ducatira na ventania